Fala aí pessoal, tudo beleza? Chegamos aqui na capital de Etiópia, Hades Ababa. Pra vocês verem que bacana, quis fazer essa filmagem inicial pra vocês verem, né? O centrão. Uma informação, Etiópia, 80 milhões de habitantes, décima economia da África. E mais uma coisa interessante pra vocês, aqui a hora, o sistema de hora é diferente, tá? Nós estamos 7 anos e meio atrasado com relação ao calendário gregoriano e aqui a hora começa, é diferente também, a hora começa, a hora 1 é a hora do nascer do dia. Então agora não é a mesma hora do Brasil, né? Bom gente, olha, aqui é um dos pontos principais. Moderna, uma cidade moderna, uma megalófrica. Na verdade são 5 milhões de habitantes aqui, 3 a 5 milhões. Uns falam 3, outros falam 5. Certos pontos modernos, né? Se bem que aqui é o bairro mais moderno de Hades Ababa. Não é o centrão, tá? Então dá pra ter uma noção já das ruas, dos carros, ônibus. E aqui vocês podem ver que nós já temos um shopping, né? Edna Mal, já é um shopping. E lá no fundo é uma igreja ortodoxa etílpia, a maior igreja ortodoxa de toda a Etiópia e a segunda no continente africano. Então nós vamos lá também e vou mostrar pra vocês, tá bom gente? Então, a partir de hoje eu vou começar a mostrar pra vocês a Etiópia. São 5, 4 dias que nós vamos ficar aqui. Eu vou levar vocês a conhecer um lugar novo nesse mundão. Vamos! E aí E aí E aí E aí